Nós, sonhadores, o artista independente, aquele que acredita na música, é louco o suficiente para ser corajoso a ponto de um país com uma economia que parece uma roda gigante, pular dentro da indústria e dizer, foda-se, vou fazer do meu jeito. Sabe o quê? Os modelos atuais, na época em que começamos, não nos contemplavam. Uma vez eu vi um cara falar que a melhor forma de combater um sistema é mostrar o como, o quanto aquele método de vida é obsoleto, o quanto aquilo representava o passado. Quando a gente chegou aqui, mano, a música que a gente fazia, nem reconhecida como música era, tá ligado? Diziam que era uma simples, rasa, apologia ao crime. Ninguém nunca prestou atenção no que essa música estava falando. Se basearam em todos os preconceitos que eles tinham e criaram um estereótipo a respeito da música que a gente fazia. A gente podia ter respondido com ódio, mas o ódio atrapalha a sua capacidade de raciocínio. A gente precisa transcender o ódio, tá ligado? Se a gente quiser vencer, a gente precisa transcender o ódio. O ódio, ele deve ser no máximo um combustível, pra que a gente exploda e astinja o soco onde ele tem que pegar. Sabe por quê, mano? A gente fez umas camisetas, fez nossas mixtapes, tudo na mão. É muito louco porque hoje, tipo, 15 anos depois, 15, é bizarro como todo mundo acreditava, todo mundo sempre acreditou. Curiosamente, deixaram pra falar isso só quando nós não precisávamos mais ouvir. Eu vejo vários irmãos novos, várias irmãs fazendo música e dizendo Cara, a gente não tem apoio, a gente não tem ninguém que acredita na gente. Uma vez eu vi o Bill Gates falando um bagulho que é foda, ele falou Ninguém vai te dar um carro nem um telefone até você comprar seu próprio carro e seu próprio telefone. Acredito que é isso. Levanta a sua cabeça, pega o que você tem, faz da sua raiz, sua fortaleza, da sua origem, o seu castelo. E lembre-se, o descuido é o nosso pior inimigo. A derrota dos outros depende dos outros. A sua derrota depende de você. Levanta a sua cabeça e esteja atento, certo? O que eu estava dizendo? A gente começou fazendo o nosso CD, nossas camisetas. Eu estou falando isso porque eu estou feliz. Porque durante muito tempo, vem que bagulho louco, vem a força disso, vem a força disso. Durante muito tempo, eu achei que a felicidade não era pra nós. Que o sorriso não era pra nós. Tá ligado? Vem as fotinhas do Emicida no começo, tudo mal encarado. Sério, o meu sorriso, eu achei agora feio o sorriso. A gente não devia sorrir. Tá ligado? Só que aí, mano, você vê como tudo isso faz parte de uma engrenagem gigante. Que vai fazendo você se acostumar com o pior. Com a tristeza, com o lodo, com o ódio. Que dificulta a sua capacidade de aprendizado e de julgamento. Pra que você acredite que seu lugar é na escuridão. Invisível. Tá ligado? A gente conseguiu fazer uma parada mágica, mano. Há dois anos atrás. Que foi fazer um desfile de bola no São Paulo Fashion Week. Tá ligado? Eu chorei. Chorei, porque eu sou o cara chorão. Isso pode me prejudicar no meu emprego, porque rappers não choram. Mas como só tá a gente aqui hoje, eu posso falar com vocês. Chorei, porque, mano, eu fiquei três meses junto com o meu pessoal, mano. Montando roupa, conceito, costurando, correndo pra cima e pra baixo. É difícil pra caralho, mano, fazer um desfile de morta. Eu não sabia. Eu ia no São Paulo Fashion Week, eu fui três vezes antes de fazer um desfile. Todas as modelas eram brancas. Às vezes aparecia um pontinho. E tinha umas lindas que não eram bonitas não, elas só eram brancas. Eu vim pra falar. Como diria minha avó, virei pro meu irmão Fioz e falei... Peraí. Peraí que eu tenho um negocinho pra eles aqui. Aí a gente fez umas contas, saiu tocando, vendendo mixtape igual doido. Começava a juntar um dinheiro, guardar um dinheiro e conseguiu montar aquele desfile. Foi mágico aquilo. Porque eu não tinha me dado conta do que a gente tava fazendo. Sabia que aquilo era grandioso. Sabia que aquilo era importante. Sabia que aquilo ia deixar consequências muito inspiradoras. Eu sei lá quantas possibilidades positivas, infinitas. Ia nascer aquilo ali. Maluca, eu não entendi nada. No dia seguinte, todos os Jornal do Brasil tinham 40 pretos, vivos e bonitos na casa. Gordos. Os seus corpos, mano, na vontade, bem, felizes. Sabe? Devolver esse barato aí. Eu falei pro Buiu na semana passada, falei pra ele, mano, os caras me chamavam de feio na escola. Aí eu pensei assim, o que que eu posso mudar? Minha cara ou padrão? Eu vou mudar o padrão, mano. Eu não quero mudar a minha cara. Essa semana, o que que eu estou feliz? Essa semana, nós lançamos uma colaboração com a C&A, tá ligado? Foi foda. Foi foda. Por que que foi foda? Mano, desde o começo, a gente sempre teve o sonho de conseguir colocar as roupas que a gente produzia pra nós, mais próximo de quem se identificava da gente, por um preço acessível. E é difícil pra caramba você produzir isso aí, tá ligado? Quando a gente fez a primeira, veio uma pá de arrombado, desculpem as crianças. Mas essa é a palavra, falar, ah, mas os caras estão cobrando caro. Todo mundo pode cobrar o preço que quiser no produto que vende. Você vem na favela, você é preto, você tem que fazer ouça, você nem precisa ser, isso só pode ser uma ONG. O McDonald's, a Nike, a Adidas, faz o que eles quiserem com o preço, o bagulho é deles. Agora, quando os pretinhos fazem, hummm, e esse preço aí, tá ligado? Os moleque com mizona de mil no pé reclamando da minha camiseta de 50. Tá ligado? Falei, firmeza, 1 a 0 por 6. Peraí, você acha que 30 real é caro? Costura uma camiseta desgraçada, vê se você aceita ganhar isso aí. A gente conseguiu construir uma cadeia de respeito, mano, onde todo mundo saía feliz e satisfeito, desde a tiazinha que costurava lá numa favela na Brasilândia, até a Emicida, que estava na capa da revista. Nossa vitória não é singular, não é individual, singular ela é. Nossa vitória, ela é coletiva, tá ligado? Se não é todo mundo que está vencendo, então não é vitória, a vitória é do sistema, tá ligado? A gente só acende espanhado junto, tá ligado? Estou dizendo isso aí, mano, porque vários de vocês têm um sonho, vários de vocês são várias vezes desacreditados pela atmosfera, pelo ambiente, pelas pessoas. pessoas que, inclusive, desgostaram da gente, fazem a gente não acreditar no nosso sonho, e não é nem maldade, às vezes é só um descuido, tá ligado? Não permita que jogue o seu sonho no lixo. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. E aí Obrigado.